Salve o que é isso! Vamos lá! Eu quero ver todo mundo cantando ficar bonito, hein? Todo mundo cantando pra ficar bonito! Vou dar segurança! Vamos ali! Eu quero ver todo mundo cantando ficar bonito! Boa noite! O Quando da Terra é a inspiração stena uma luzặt grande de coração O Música 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 Música